É dia de jogo da liga e você não vai perder nada. Aqui comigo, Thiago Leifert e com Caio Ribeiro. Expectativa enorme nesse jogo aí, Caioba. Tem muita gente falando desse jogo há um tempão. Com esses dois times em campo, seria uma grande decepção se o jogo fosse sem graça, Thiago. Espero que todo mundo jogue o que sabe. Robinson. Olha o companheiro livre na direita. Xavi Alonso. Saiu um, dois. E a Yatou Rê. Coloca o gol. Pegou o goleiro. Tá em jogo. A bola saiu. Lateral marcado. Xavi Alonso. Cruzamento na medida. Pegou o goleiro. Cabeceio firme. Boa defesa do goleiro. Cabeceou de olho aberto e levou perigo. E aí, A Yatou Rê. E aí, A Yatou Rê. E aí, A Yatou Rê. Pulou pra escapar do carrinho. E aí, A Yatou Rê. Bola pra fora. Arreveço lateral. Uma tabelinha das antigas. Já tem companheira chegando pra ajudar. A Yatou Rê. O cruzamento é bom. Cruzamento na área. Que defesa. Milagre. O assistente indicou escanteio e o árbitro confirmou. Olha a bola na área. Não tinha espaço pra cruzar. Ele insistiu no lance. Pegou na defesa. Falta claríssima. Tem que sair cartão aí. Caio, ele chegou firme. Não pode reclamar do cartão amarelo. Eu acho que ficou de bom tamanho. Na minha opinião, o árbitro acertou dessa vez. Simplesmente impossível não marcar falta num carrinho assim. Horroroso. O árbitro tava bem posicionado em cima do lance e tinha que apitar mesmo. O árbitro tava bem posicionado em cima do lance 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Robinson, bola passada para o lado. Eu nunca me canso de visitar a Allianz Arena aqui em Munique, Caio. É um estádio lindíssimo. Lindo e está sempre cheio, né? Quando o Bayer joga aqui é sempre com lotação esgotada. É assim desde 2007. Tem espaço. Lance perigoso. Bateu para o gol. Sai a bola. É escanteio. Boa participação do goleiro no escanteio. Xabi Alonso. Abriu na lateral. Tocou de volta. O time tem paciência. Bola vai de pé em pé. Chegou firme a defesa. E a Yatiu Rê. Xabi Alonso. Fim de primeiro tempo. E nem um gol por enquanto. Foi um primeiro tempo muito equilibrado em tudo, Caio. Será que vai continuar assim depois do intervalo? Acho que sim. É aquele tipo de jogo para ser decidido numa bola. Qualquer erro pode fazer a diferença. E o jogo recomeça a hora do segundo tempo. Vai conduzindo a bola para o ataque. Recebeu e já passou de volta. Xabi Alonso. Arrancada é. Arriscou para o gol. Pegou na trave. Entrou. Gol! Na trave para o gol, Caio Ribeiro. E parece que o goleiro não gostou muito, não. Ele deve estar reclamando da falta de sorte. Podia ter tocado na trave e saído. Show de imagens para você. Olha a repetição do gol por outro ângulo. Placar aberto neste segundo tempo. Boa abertura de jogo. Vai levando a bola para o ataque. Olha só. Será que ele treinou o cruzamento durante a semana? De explicado o romance. Caio Ribeiro. Acabou. Ele vai recorrer a bola em jogo, é lateral. Abriu o jogo na lateral. A jogada vai saindo, eles vão tocando a bola. Bola muito longe do gol. Aí na tela o gol pra todo mundo ver de novo. Tem gente que erra lances assim dentro da área, mas ele foi bem. Achou um belo chute colocado no cantinho esquerdo. Olha a substituição aí. O técnico tenta dar uma chacoalhada no time pra buscar o empate. E aí, a chute. Bola pra fora. Arremesso lateral. Boa troca de passes. Ótima tabela por ali. Desviou e saiu. O técnico mexe na equipe. Apesar da vantagem, ele viu alguma coisa que dá pra melhorar. Tem espaço pro cruzamento. Que roubada de bola, hein? Robinson. Bola passada pro lado. Entrada bem feita. Só na bola. A arrancada é boa e é perigosa. Era um cruzamento na medida. O tempo de bola da defesa foi perfeito. Ganha dividida. Yaya Ture. Robinho tentou abrir o jogo. Robinson. Foi embora pela linha de lado. Pelo jeito, tá na hora de segurar a vantagem. Caio, mais um defensor em campo. Ninguém gosta desse tipo de substituição. Mas a gente entende até o lado do treinador. Foi um bom cruzamento. Mas a defesa fez uma leitura perfeita da jogada. Caio, olha só como a torcida sente que a chance é sensacional. E nessa altura do jogo, pode não aparecer outro igual, Thiago. Tem que caprichar. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Mandou pro gol. O time ganhou um escanteio e pode ser o último lance do jogo. Caio Ribeiro tem treinador que não tira um jogador pra não queimá-lo. Tá jogando mal. Esse aí é diferente. Esse aí queima não. Mas tá certo. Porque se tem alguém mal, tem que sair. E ele passou longe de fazer uma boa atuação. O juizão confirmou mais um escanteio. Defendeu o goleiro. Ficou com ela. Vai levando a bola. Saiu com a missão. Pegou o goleiro. Sensacional. É escanteio e pode ser o último ataque, hein? Tentou o cabeceio. Passou muito, muito, muito perto. O jogo seria outro. E é difícil criticar o jogador porque ele não foi mal no lance. Mas esse gol pode sim fazer muita falta no final. Tá sobrando o ombro pra todo lado. Bom cruzamento. Passou, rascando o Caio. Seria um gol muito importante. Ah, mudaria completamente o jogo, Thiagão. Eu acho até que a jogada foi boa. Voltou um pouquinho de sorte. Bobinho. Apareceu. Este é o apito final. Fim de jogo. Fim de jogo.